Música Quem é gestor municipal tem até sábado para registrar os compromissos assumidos na área de saúde O que mantém o direito de famílias de determinada região de receber o Bolsa Família 11 milhões e meio de famílias estão nessa situação O mesmo acontece na área de educação com mais de 17 milhões de famílias Nesse caso, o prazo vai até sexta-feira Caso o município deixe de acompanhar pelo menos 20% do público-alvo Pode ficar até seis meses sem receber o recurso do programa De Brasília, Leandro Alarcon Música Música